Música Olhando as fotos dela, viajei, deu mó tesão, sutiã personalizado Pra cá ver esses melãozão, por causa desses peitão A conta de água vai vincar, entrei no banheiro Seis horas e só saí de madrugada Sei que tu é brasileira e não é disso que tu gosta Por favor estufa o peito e bate uma espanhola Ô Claudete, safada, vou chupar esses peitos Se eu tenho a minha língua da câmara, desgraçada Claudete, por favor, realiza o meu desejo Praia pra quê? Se eu posso me afogar nos seus peitos Sei que ninguém é perfeito, por isso tu não tem nada de bunda Então desce, 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 beituda Sobe, beituda, desce, beituda Sobe, beituda, assuma o cargo de mim Que sai nunca mais muda, então desce, beituda Sobe, beituda, desce, beituda Se tem o peitão é pra te mostrar Pode vir que é sem estresse Para na minha frente se eu te venho Menina, se eu te garra, pode ir pra não ser para o nuque Então desce, 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 beituda Sobe, beituda, desce, beituda Sobe, beituda, assuma o cargo de piranha Que sai nunca mais muda, então desce, beituda Sobe, beituda, desce, beituda Olhando as fotos dela Viajei, deu mó tesão Sutiã personalizado Pra cá ver esses melãozão Por causa desse peitão A conta de água vai vincar Entrei no banheiro Seis horas e só saí de madrugada Sei que tu é brasileira E não é disso que tu gosta Por favor, estufa o peito E bate uma espanhola Ô Caldete, safada Deixa o pé despeito Senta a minha língua da câmara Desgraçada Caldete, por favor Realiza o meu desejo Praia, pra quê? Se eu posso me afogar nos seus peitos Sei que ninguém é perfeito Por isso tu não tem nada de bunda Então desce, 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 beituda Sobe, beituda Desce, beituda Sobe, beituda Assuma o cargo de piranha Que sai nunca mais mudo Então desce, beituda Sobe, beituda Desce, beituda Se tem o peitão é pra se mostrar Pode vir que é sem estresse Para na minha frente se eu te ver De top leite Menina, se eu te garra Pode ir pra não ser para o nuque Então desce, 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 beituda Sobe, beituda Desce, beituda Sobe, beituda Assuma o cargo de piranha Que sai nunca mais mudo Então desce, beituda Sobe, beituda Desce, beituda Sobe, beituda Sobe, beituda